Chegou a hora, meu irmão, e você não tem mais escolha. Você vai ter que ser muito casca-grossa. Ah, brigadeiro, mas eu não sei se eu consigo. Consegue sim, porra, consegue. Até porque você não tem escolha. Você vai ter que ser casca-grossa. A sua família depende disso. Então preste atenção nesse vídeo aqui, bicho, porque tempos difíceis se aproximam. Isso a gente já sabe, é inevitável. Aliás, a gente tem certeza disso desde o momento que ficou definido que o futuro do país estará obrigatoriamente nas mãos de Lula ou de Bolsonaro. A gente já sabe que a gente se ferrou. É inevitável, a tempestade está chegando. O que dá para fazer é se preparar, é estar pronto para aguentar essa tempestade de uma forma mais sólida, mais robusta, mais resiliente. E isso é ser casca-grossa. Ser casca-grossa é você estar pronto para as dificuldades que a vida te traz, meu irmão. Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo, é sobre isso, a gente vai refletir sobre as coisas que a gente pode fazer. Lembrando que casca-grossa, ser casca-grossa tem muito a ver com o que o pai do conservadorismo, o conservadorismo de verdade, não esse conservadorismo caô aí, mandraque, que hoje em dia todo mundo fala eu sou conservador, eu sou conservador. Nem sabe o que é conservadorismo. O pai do conservadorismo, Edmund Burke, já dizia lá no seu primeiro grande livro Reflexões sobre a Revolução na França. Edmund Burke falava da importância dos pequenos pelotões. E esse vídeo é justamente sobre isso. Eu vou te ensinar como você vai agir. Te ensinar não, porque eu não estou em posição de ensinar porra nenhuma. Eu vou aqui só dar umas ideias. Vou dar ideia. Melhor, melhor assim. Vou dar uma ideia do que você pode fazer para se fortalecer, fortalecer o seu pequeno pelotão. E vou falar sobre o que é o pequeno pelotão. E aí como você pode expandir isso, mudando a realidade que te cerca e ir contribuindo para que a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que estão próximas de você sejam melhores. Porque a gente já viu que se ficar esperando vir de cima, meu irmão, não vem. Não vem. Aliás, eu vou até fazer uma enquete aqui agora. Você se sente amparado pelo governo? Eu não estou falando de governo. Ah, porque é o Bolsonaro agora. Ah, era o Lula. Era de... Governo de uma forma geral. Porque quando as sociedades se organizaram, resolveram instituir governos, o que as sociedades fizeram foi o seguinte. Olha, veja só. Eu vou abrir mão de algumas das minhas liberdades individuais e vou colocar algumas atribuições na mão do Estado porque eu acredito que o Estado vai saber gerenciar melhor os nossos recursos e vai saber cuidar da sociedade de uma forma melhor. E aí eu te pergunto, e eu quero que você escreva agora nos comentários e vou te dar cinco segundos para isso. Você se sente amparado pelo Estado? Esquece Bolsonaro pelo Estado? Desde que você nasceu. Você se sente amparado pelo Estado? Você acha que o Estado faz uma boa gestão dos recursos e te devolve o que você gera para eles em forma de imposto? Escreve aqui. Vou dar cinco segundos. Cinco, quatro, três... Escreve, maluco. Escreve aí. Dois, um. Já sei que quase 100%, se não tiver mais do que dois, três lunáticos aqui, vai dizer que não. E é verdade. Isso quer dizer o quê? Você tem que fazer por você, meu irmão. Então vamos começar aqui. O que pode ser feito? Primeiro, a gente tem que fortalecer nossos pequenos pelotões, como Edmund Burke dizia. Edmund Burke, ao fazer as suas reflexões acerca da Revolução na França, ele percebeu, primeiro, a falência total da ideia revolucionária da Revolução Francesa, que se opôs a um governo absolutista, um governo que controlava todo o poder, teoricamente, para lutar por liberdade, e aí, quando houve a mudança do eixo do poder, do governo absolutista para os revolucionários, eles passaram a oprimir tanto ou mais ainda a população. Então, Edmund Burke, percebendo isso, até a HGG, Edmund Burke, ou Edmund Burke, estilo carioca, Edmund Burke, estilo britânico. Percebendo isso, ele entendeu a importância dos pequenos pelotões como resistência primária a qualquer força opressora, entenda-se Estado, governo, monarquia, qualquer porra que seja. E os pequenos pelotões são as famílias primariamente, são os núcleos máximos e primários de resistência. Então, você precisa cuidar do seu pequeno pelotão. Para cuidar do seu pequeno pelotão, você precisa iniciar cuidando de si. Você tem que estar bem. E aqui que entra a patrocinadora desse vídeo, que é a Manual. A Manual é uma empresa inglesa que já está há anos atuando no Brasil com foco 100% na saúde masculina. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque 90% dos homens, da macharada aqui, só busca ajuda médica quando está completamente ferrado, quando a saúde já está rebentada, o cara já está no bico do corpo. A gente tem que mudar esse tipo de coisa. Ainda bem que nós temos a Manual, que tem produtos aí sensacionais, o tratamento é completamente descomplicado, e uma das linhas, um dos carros-chefes da Manual é o tratamento para calvície. Calvície é um negócio que rebenta a autoestima masculina, e aproximadamente 50% dos homens vai sofrer com esse problema até os 50 anos. Ainda bem que a Manual tem uma linha de produtos sensacionais para tratar a calvície desde o estágio inicial até os estágios mais avançados. Ela não só trata, como previne também a queda de cabelo. Aqui, olha só quanto produto casca grossa, irmão. Biotina, biotina, tem aqui, minoxidil também, funciona, é casca grossa. Minoxidil para lá, minoxidil para cá, minoxidil para lá. Shampoo, fortalecedor do cabelo, engrossa, deixa firme, porra, meu irmão, aqui, e a parada é a seguinte, meu irmão, o interessante da Manual é que ao comprar os produtos que tem já qualidade comprovada, você passa a contar com um atendimento médico individualizado, ou seja, compra produto de qualidade e ainda ganha acompanhamento médico sem ter que pagar consulta. Está bom ou não está? Oh, meu irmão, e outra coisa, olha só, até separei umas fotinhas aqui para vocês verem como é que o negócio é a casca grossa de verdade. Você sabe que aqui não tem vendeção de susto, meu irmão, olha aqui, olha só o antes e o depois da rapaziada, vê se não funciona. Aqui, no primeiro dia e depois. Olha a coisa maravilhosa, vai todo mundo ficar bonitão aí. Outro, aqui, maior buracão aqui na coroinha, compadre, e agora aqui, cabeludão, rapaz, funciona. E não tem que ter vergonha, vou comprar, mas eu tenho vergonha. Vergonha do quê, compadre? Até guardei a caixa aqui, olha lá, vai chegar aqui, frete é grátis e chega na caixinha assim, discreta pra caramba. Ninguém vai saber que tu está comprando produto para cuidar da tua saúde, né, meu irmão? Então, e por último, vocês sabem que para patrocinar aqui o nosso canal, a empresa tem que dar uma choradinha, tem que apresentar alguma vantagem para os nossos inscritos. Então, eu consegui para vocês aqui um desconto sensacional, você vai clicar no link que está aqui na descrição, no comentário fixado, vai usar o cupom Brigadeiro40. assim você vai ter 40% de desconto na primeira compra. Mas como tudo que é bom dura pouco, não se atrasa porque é tempo limitado. Logo, logo para de valer esse desconto. Então, vai lá, meu irmão, e já se adianta, tá? Por fim, quero lembrar que você tem que fazer o tratamento certinho, seguir a prescrição médica lá do médico que a manual vai colocar para olhar o seu caso aí e aí, fazendo tudo certinho, você já começa a ver resultados sensacionais a partir do quarto mês. Não dá mole, meu irmão. Porra, tá na tua mão aí. Cuida de você, cuida da tua saúde e vamos que vamos. Pronto, fechei aqui o merchan e agora eu digo, você estando bem de saúde, cabelão em dia, porra, vai começar a fazer acompanhamento médico, você está bem. Maravilha. Segundo passo, cuidar da sua família, cuidar do seu pequeno pelotão. Ah, mas eu quero cuidar da minha família primeiro e depois cuidar de mim. Vai conseguir sim. Tu já viu alguém se afogando conseguir ajudar outro que está se afogando também? Cuida de ti, se ajeita para você ser o porto seguro da tua família. Se ajeitou, olha para a tua família e aí você vai olhar as necessidades da tua esposa, dos teus filhos, vai porra, né, meu irmão? E aí é o que eu falo aqui todo santo vídeo, estimular a tua companheira ou teu companheiro a fazer exercício, a ir no médico, né, dar um conferizinho na saúde, fazer um check-up, a molecadinha, tirar um pouco do celular, botar para jogar uma bola, para correr na praia, para pegar um sol, pegar sol, né, comer direitinho, parar com esse negócio de cheetos, de fandão, comer direito, né, tem várias formas de você fazer isso com a criança. Ah, tu quer jogar celular? Quero, então come a saladinha, filho, comer uma saladinha e te deixa jogar meia hora de celular. Para de fazer o mais fácil, cumpadre, o mais fácil sai caro pra caramba, se incomoda um pouquinho, bota a tua família no eixo, fortalece o seu pequeno pelotão. Ah, brigadeiro, o que isso tem a ver com os tempos difíceis, meu irmão? A coisa vai ser braba, a economia vai pra escucuia. O tic-taczinho do relógio, da bomba, da bomba relógio, tic-tac, tic-tac, tá rolando, tô ouvindo aqui, tic-tac, 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 vai explodir essa porra aí logo, logo. Aí deu ruim, tu já apertado, aí teu filho fica doente, tem que comprar um remédio de 500 merréis, e aí, filho? E aí, papai? Lembra que a gente fez a enquete aqui no começo? Se tu se sentia amparado pelo Estado, tu acha que vai chegar numa farmácia dessa popular e vai ter o remédio de 500 prata pro teu filho? Lógico que não. Então, moleque, não pode nem ficar doente, pô. Lógico, já tô partindo a premissa que vocês aproveitaram aquela promoção que eu lancei aqui e conseguiram aqueles planos de saúde num precinho camarada, né? Se não conseguiram, logo, logo eu vou lançar de novo. Semana que vem eu lanço de novo aqui. Não se preocupa com isso não, porque tem tempo ainda pra vocês conseguirem. Mas tem outras coisas, pô, remédio, não sei o quê. Pô, tem que deixar a molecadinha no string, a esposa no string, o maridão no string. A família tá legal? Conseguiu? Agora tem que... Saúde tá resolvido. E agora? Vamos buscar uma forma de fazer uma renda extra. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Dá-lhe um tapa no marido, bota o cara pra trabalhar. Ah, tô cansado, meu irmão. Monta um canal no YouTube. Ah, minha esposa sabe fazer uma comida legal. Monta um canal no YouTube pra ela de culinária, de alguma porra. Ah, meu filho só joga videogame. Monta um canal na Twitch do moleque jogando videogame. Entendeu? Bota o moleque pra fazer um curso de edição de vídeo. Bota a menina pra fazer um curso de maquiagem. Vai buscar uma fonte extra de renda. Se não, vocês vão chorar. Tô falando na moral. Vocês vão chorar. Ah, brigadeiro, já fiz isso. Começou a entrar um dinheirinho aqui. Já tá até sobrando a merreca. Vai aprender sobre educação financeira pra você saber o que fazer com essa merreca. Pra essa merreca dar filhotinho. Entendeu? É bom quando tem a merrequinha guardada e a merrequinha vai dando filhotinho. Entendeu? Aí você começa a olhar. Pô, o cara tá crescendo o meu saldo. Aí o cara começa a ficar feliz. Começa a querer poupar mais. Trabalhar mais. Entendeu? Esse é o caminho. Brigadeiro, já fiz isso tudo. Cuidei da saúde. Cuidei da minha família. Já conseguimos aí renda extra. Já tamo, né, fazendo a educação financeira. Tô aprendendo a investir. Meu dinheiro já tá dando dando filhotinho. E agora? Qual que é o próximo passo? Agora você não vai ser um sem vergonha, um canalha, um egoísta e você vai começar a pensar em ajudar o próximo. Porque não é todo mundo que vai conseguir chegar nesse estágio que você se encontra. Você vai conseguir. Se tu seguir o passo a passo, escreve, meu irmão. Primeira coisa, minha saúde. Depois, não sei o quê. Não sei o quê. Não sei o quê. Passo a passo, malandro. Ah, não. Vou sair de agora e quero virar o Elon Musk. Porra. Não, eu tô aqui com uma baita pansona. Tô com 200 quilos e eu quero, porra, virar o The Rock. Não, porra. Tá de sacanagem, né? Aí, porra, porra. Não, né? Devagarinho. Vamos devagarinho. Vamos curtir o processo junto. Vai na maciota. Aí, depois, você chegou nesse ponto, você vai ajudar o próximo. Como é que eu vou ajudar o próximo? N formas de ajudar o próximo. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Montei uma associação, uma instituição beneficente, não é beneficente, é beneficente para ajudar os menos favorecidos, projetos sociais, etc, etc. Ah, brigadeiro, mas eu não tenho a tua relevância aí na internet, eu não vou conseguir fazer... Não tem problema. Tu pode dar 10 merréis a mais, de repente, pro garçom que te serviu? Não, 10 merréis é foda. 5, tu consegue dar 5 na mão do rapaz que calibrou o pneu do teu carro no posto de gasolina? Às vezes, o 5 para você não é tanta coisa e o rapaz vai alegrar o rapaz. Pode fazer isso? Não, brigadeiro, eu não posso, estou na pindaíba ferrada ainda, ainda não estou. Então, volta um passo. Volta o passo, lembra? Renda extra, bota a mulher para fazer um canal de não sei o que, você vai fazer... Volta o passo. Igual o joguinho, jogo da vida, lembra? Volte duas casas. Volta duas casas. Ah, não, voltei para cá então de novo, agora já posso. Então, começa a... Dá uma graninha ali para o cara que te serviu bem, te serviu bem, dá uma farpelinha para o outro ali, entendeu? Fazendo isso, tu já ajuda até a economia local. Olha que legal. Porque o cara que tu deu o dezão, ele vai na mercearia, vai comprar na mercearia do lado da tua casa. Você está ajudando, você está oxigenando a economia local. Olha como é que você... Aos pouquinhos, tu vai mudando o ambiente ao redor da sua casa, da sua família. Aí o cara da mercearia que já vendeu mais, vai ficar mais bem-humorado quando a tua esposa passar, ele vai dar um bom dia para a tua esposa. A tua esposa vai ficar feliz, vai dar bom dia para o outro. É assim, porra. Que os pequenos pelotões que Edmundo Burke falou lá atrás mudam a sociedade de baixo para cima quando a mudança não vem no sentido que deveria vir de cima para baixo. e como a gente já fez a enquete aqui de cima para baixo não vem, papai. É de baixo para cima. Façam isso. Checklist. A gente vai fazer mais vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Checklistzinho. Vamos etapa por etapa. De repente a gente faz até uma jornada aqui no canal. Se vocês quiserem, não vou botar para escrever nos comentários não que eu já fiz uma enquete. Eu vou fazer uma enquete na nossa comunidade aqui essa semana. Se vocês quiserem que a gente faça uma jornada de vídeos aqui passo a passo, como cuidar da saúde, como não sei o quê, como gerar renda extra, como investir, como ajudar o próximo, como não sei o quê. Vamos fazer? Vocês que escolhem. Vou botar aí e aí vocês me dizem. Façam isso. Momentos difíceis estão por vir, mas a gente pode mudar essa realidade, a gente pode matar no peito essa tempestade que vem aí e sairmos fortalecidos e mais humanos. Mais humanos. Essa pandemia que teve aí eu achei que a galera ia sair dela mais humana, saiu mais atroz ainda um querendo arrebentar o outro. Vamos aprender, porra. Vamos aprender e vamos melhorar. Fechou? Grande abraço. Clica no link. Não dá mole. Estou precisando. Vou começar também, manual. Aí, ó. Vou começar também, manual. Aí, ó. Brigadeiro 40 no cupom. Já compra lá, meu irmão. Tempo limitado. Clica agora, porque depois pode ser tarde. Grande abraço e osso. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.